Show de bola! Vamos lá então, o primeiro é na Floresta do Lobo, colina de frente A gente vai partir daqui, sempre lembrando vocês que vão me perguntar talvez Ah, velocidade, teu macaco tá muito rápido Pro caso do pingente aqui, que tu pega fazendo a quest dos long Isso me permite, esse capacete do peregrino me permite beber o porongo correndo E de preparação, no terceiro capítulo você pega Essa bebida de vinho aqui, que ela aumenta a velocidade cada vez que você bebe o porongo Então é isso aí, vamos embora então, vamos dar nó na pipa Aqui é bem o iniciozinho, esse aqui é difícil, esse aqui não tem erro Mas eu vou mostrar todos, pessoal que já conhece, passa pra frente Ok Aqui vai ter o primeiro boss do jogo, onde tu vai aprender aquela magia de paralisar Já tão ligado Beleza? E aqui nós vamos dele porongo, ó, pro macaco voar Sim, com cebola E só vai E só vai E o primeiro Vai estar aqui na nossa frente, aqui, ó Bem aqui, ó Eis o primeiro paisagismo do jogo Na transição eu encontro vocês no segundo Beleza? O segundo então É... Ainda no capítulo 1, né? Montanhas do vento sombrio Colina de trás, bambuzal Colina de trás, é logo que você Derrota o primeiro boss lá, que é um lobo gigante branco, né? Então partindo daqui, certo? Vou tomar o porongo A gente vai descer as escadas e a gente vai entrar à esquerda, né? Esse caminho aqui já é muito familiar de muita gente, tá? É aquele caminho onde você começa a quest com o cavalo Sabe? O cavalo, que você pega a transformação dele, tá? E a meditação Tá aqui na nossa frente, aqui Quase que eu não vejo ela, ó Tá? Como tu sabe Quando a meditação foi usada ou não Quando você chegar nela e ela tá assim, normal É porque você nunca usou Mas quando eu tiver saindo uma aura dourada dela É porque você já Utilizou aquela meditação, beleza? Então essa aqui é a número 2 O número 3 Partindo aqui ainda do A primeiro capítulo, Montanhas do vento sombrio Bambuzal, né? Pântano da névoa branca Onde você pega a sua primeira semente de logia Pra melhorar seu porongo Onde tem o macaquinho que você salva ele Então partindo daqui Esse aqui é o número 3 Esse aqui no início aqui todos são fáceis, né? Mas eu... Ó o macaquinho tá ali dentro Vocês sabem qual que é o macaquinho que eu tô falando Aqui tu vai descer aqui Aqui tu vai ter... Tem muita gente que deve ter apanhado pra esse boss início É um boss que tem duas fases Aquele de cobra e tal Né? E aí é só seguir em frente, né? Tem gente Que pode ter perdido O paisagismo, né? Mas... Tem gente que não, né? Tem gente que explora Bem doidão mesmo o jogo, né? Mas o amigo meu come o jogo E aqui eis o paisagismo número 3 Neste belíssimo local aqui, ó Tirando os defeitos de hitbox O jogo é lindo, maravilhoso Fechou? Agora sim, na colida do vento amarelo Na primeira fogueira da entrada do vilarejo, né? Vila da barreira da Lenosa Na entrada do vilarejo A gente vai pegar então Acho que estamos no número 4 Beleza? Vamos tomar o poronguinho aqui Usar o passo de fulgaz Pra ter mais velocidade A gente vai aqui pela esquerdinha aqui, ó E aqui está o número 4 Do paisagismo Beleza? É nóis Ainda no capítulo 3 Penhasco do medo Aglomerado rochoso Aqui nós vamos pegar dois Nesse mesmo local aqui, tá? Então eu vou levar vocês primeiro Num aqui Passo de fulgaz As bebidas De Cachacinha Pra poder Pra poder passar pelos inimigos De boa E o primeiro local É aqui onde a gente Enquanto aquele javali Passando mal, lembra? É aqui nessa árvore Aqui, ó Tá? Esse aqui é o primeiro local Ok? E o segundo local A gente volta Pra não ter transição Porque eu ia ter que partir Do mesmo a fogueira Eu já mato dois Coelho Com uma paulada Na cabeça só Passo fulgaz Porongo Porongo E vai bebendo Pra O menino manter Velocidade Aqui tem dois Boss de pedra Um você Enfrenta ele aqui Na frente E o outro Você tem que fazer Uma questzinha Que tem aí no canal Que tem que achar Os Buda aí De olho amarelo Gritando Então aqui A gente vai chegar Aqui Que no final Vai ter um bicho De Um espírito Pra você Pra você poder Botar no porongo Mas cuidado Que se eles Os três ao mesmo tempo Te atacar Você vai morrer Tá? E aí aqui Vai ter mais um Paisagismo Beleza? Então a gente matou Dois aí Com uma paulada só Fechou? Vamos pro próximo Agora sim Então na colina Do vento Né? Ainda Na colina do vento Aqui Templo do tigre Espreitador Entrada do Templo do tigre Essa aqui é bem manjada Vocês já devem ter pego Né? Mas eu tenho que mostrar Porque são todos Né? Você só vai subir Aqui reto E vai pegar a esquerda Aqui na segunda entrada E o menino Vai tá aqui Essa aqui é do Essa aqui eu acho Que deve A gente vai Deve tá na sete Ou na oito Agora, certo? Então vamos pra próxima Tem mais Mais uma Mais duas aqui A número oito Então A gente vai Você tem que fazer A quest do javali Que tá aí no canal Só vocês procurarem Que vai tá aí A quest do javali A número oito Então A gente vai Abrir aqui O segredo Do Do reino De Sa-sa-sal-hali Estreito da Barreira Arenosa É a primeira fogueira Que você pega Quando você Termina a quest Do javali Certo? Você vai chegar Aqui ó Você vai enfrentar Um tigre Ele vai te dar Um pingente Muito bom Por sinal Nessa altura Do jogo E o nosso Paisagismo De meditação Tá aqui Pra esquerda Inclusive Esse lugar Aqui é bom Pra você Farmar Alcaçuz Pra pegar A semente De alcaçuz E a infusão De alcaçuz Pra quem Não pegou Ainda E tá bem Nessa árvore Na frente Bem ali em cima Tem Um local De meditação Ok Aqui está ele Vamos pro próximo E pro último Dessa área Da areia Então número 9 Galera Eu pensei Bem aqui Onde gravar ele Vou gravar ele Partindo aqui Do templo Da entrada Do templo Onde a gente Enfrenta o boss Do tigre Por que? Porque se você Não tiver Todas as mascarazinhas Recolhidas Muitas vezes Você vai chegar Naquele local Mais facilmente Mas o portão Vai estar fechado E você precisa Das máscaras E uma das máscaras Que você precisa Pra abrir lá É a que o tigre Te dá aqui Certo? Então Melhor Caminho que eu pensei Fazer foi isso aqui Então você vai Chegar aqui Você vai enfrentar O tigre Enfrentando o tigre Ele vai te dar Uma mascarazinha Você vai colocar A mascarazinha Lá em cima E vai abrir Esse atalho Aqui Então foi o jeito Mais fácil Que eu achei Pra trazer pra vocês Aqui é só vocês Correrem Não tem muito segredo Tá? Aqui é só vocês Correrem Passo fugaz Porongo Zero problema Aqui A gente vai Descer aqui Aqui vai ter Uma fogueira Que é a fogueira Do porão Eu certeza Que é do porão Ó Templo tigre Espeitador porão E aí você vai Descer aqui Pra tua direita Você vai Pro boss Ou pra esquerda Deixa eu ver Aqui não lembro Agora é pra esquerda Você vai pro boss Final Antes de você ir pro boss Final que é naquela arena Você vem pra cá Ó Você sobe aqui ó Ali você precisa de todas As peças pra abrir Aquele portão ali Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Qual que é aquela Aquela fogueira Eu não lembro agora De cabeça Mas eu vou até ali E mostro Tá? Ó Aqui tá o paisagismo Então o número nove Beleza? Nesse local aqui Aqui você encontra também O cara lá do porongo Que assim não tem o porongo Mas essa foi a melhor Otimização que eu achei Porque É mais fácil Você ter esse acesso A esse local Pelo tigre Do que pelo lado de cá Isso na minha Experiência de jogo Eu não sei a de vocês Mas a minha experiência De jogo Me fala isso Eu quando cheguei aqui A primeira vez Eu não tinha as máscaras Pra ativar aqui O portão aqui ó Aqui nessa estatueta Tá? E caso Caso vocês querem Partir dessa fogueira aqui Essa fogueira aqui Eu não lembro o nome Não lembro Não tem como decorar É a portão Do corta-ventania Tá? Tá aí ó Colina do vento amarelo Formação do vento amarelo Portão da corta-ventania Agora a gente vai Pro número dez Que é lá na área do gelo Capítulo treze Então né Capítulo três Área do gelo Essa aqui é a segunda fogueira Do capítulo três Novo oeste Caminho da colina da nevada Espelholândia Tá? É aquilo que você enfrenta Aquele dragão de gelo Certo? Mas antes de você Ir de um dragão de gelo Que aqui na frente Teria uma casa né Não tem mais Porque eu já terminei Eu já terminei Esse capítulo inteiro A paisagismo Vai tá aqui na esquerdinha Aqui ó Você usa o paisagismo Aqui antes de você Enfrentar o O boys E não se esqueça Que depois que você Enfrentar o boss Você volta aqui Lá no final Lá vai ter uma bebida De infusão Pra você pegar Não aqui Mas atrás dessa parede De gelo Tem uma árvore Tem uma infusão Lá pra você pegar Beleza? Vamos agora Agora para a número 11 Fora da roda de oração Reino do pagode budista Quando você terminar De subir lá Toda a parte Do pagode ali E você matar O boss do pagode Que tá aí dentro Desse círculo redondo Você vai chegar Na fogueira aqui Essa que eu acabei De falar ó A fogueira é Reino do pagode budista Fora da roda de oração Tá? Essa aqui Essa aqui eu demorei Pra descobrir ela Eu passei aqui Umas 30 vezes Pra descobrir ela Certo? Essa aqui Foi aqui Que me deu trabalho Teve uma Que eu tive que pesquisar Porque eu não achava Por decreto nenhum Que é a última Que eu vou mostrar pra vocês A última A última eu tive que pesquisar Sem caô mesmo Porque eu não Teve jeito de achar E é a mais Simplesinha de todas É porque eu acho Que eu tô velho né Então a gente vai chegar aqui Nesse local aqui Você vai pegar um item Não lembro qual é Vai quebrar Essa parede de bambu Aqui vai ter Daqueles carinha chato Então você chega aqui Usando tudo Que você tem nele Tinha Porque eu já matei né Mas vai ter um carinha Daqueles Os tentáculos Vem aqui Gasta Gasta tudo Que tu tiver Pra gastar nele Mata ele E aqui vai tá O número 11 Do Dos paisagismos Beleza? Vamos agora Pro próximo A número 12 Logo que você desce Da tartaruga Ali vocês tem Os negócios Pra fazer lá Se você seguir Em frente né No negócio da história Você vai chegar No corredor do preconceito Lago implacável Corredor do preconceito Lago implacável É depois da tartaruga Quando você desce Da tartaruga né Beleza? Ainda no capítulo 3 né Do gelo Isso A gente vai só Seguir em frente aqui Aqui vai ter uns bichos Pra vocês matar E o paisagismo Tá aqui Exatamente aqui Quase que eu vou reto Achando que é lá Então isso aqui É o número 12 Beleza? Vamos para o número 13 Vale do êxtase Penhasco Da tensão plena Você tem acesso Esse local Quando vai chegar Num determinado Momento do jogo Onde você vai encontrar O carequinha lá Você vai falar com ele Você vai fazer Uma quest dele De interagir Com umas estátuas E ele vai liberar A subida da montanha Pra você E você vai chegar Nesse local aqui Tá? Chegando nesse local Aqui você vai enfrentar Um boss aqui Tá? Vai enfrentar Um boss aqui E esse boss Não vai matar ele Porque ele vai fugir E aí tu vai seguir Em frente O melhor jeito De subir Esses lugares Aqui é pulando Vai botar velocidade Beleza? Aqui vocês podem Ignorar todos Esses cidadões Aqui Menos esse Que tá no meu caminho Aqui na frente Você vai enfrentar Aquele cara A segunda vez É um carinha chato Que dá dano de veneno E gelo Se você Bobear Ele acaba Te estourando Tá? Acabou de enfrentar ele Vem aqui E aciona O paisagismo Ou você aciona o paisagismo Antes de enfrentar E depois tu apanha Tu escolhe Tu apanha antes Ou depois do paisagismo Beleza? Esse aqui foi o número Três Acho que é, né? Depois eu vejo Em qual a gente tá Bora então A última O último paisagismo Dessa área É quando você chega Na entrada do templo Capítulo 4 Capítulo 3 Desculpa ainda Viajar Novo Oeste Novo templo atrovoado Entrada do templo Tá? Se a gente chegar Na entrada do templo A última vai estar Um pouco antes Do boss Tá? Antes do boss Essa área aqui Passa o fogaz Bebidinha E vambora Os meninos Nem se ligam na gente Esse bicho aí Dropa um pingente E esse E esse bicho aí Dropa um capacete Esse bicho aqui Também dropa um pingente O pingente daqui lá Ele aumenta um pouco O dano Quando tu Tem ele equipado E desses carinhas De raio Eles aumentam A tua mana E esses cegos Eles aumentam O teu A tua esquiva E aquele cara Que você encontra aqui Que joga fogo Pra tudo que é lado Ele dropa uma luva Tá? Aqui Lá em cima É o boss E a gente vai pegar A direita aqui Eis aqui O próximo Paisagismo Paisagismo Lembrando que aqui Deve ter um boss Pra você Você mata ele E aí você Suba o espírito dele É um gordinho Tem aqui Você mata ele Ou E depois tu senta aqui Medita Pensa na vida E a gente vai agora Pro número 14 Número 15 Quer dizer Esse aqui é o 14 Número 15 então Capítulo 4 Da gruta Logo que você Logo Logo que você Que você cai Que você cai Você enfrenta a aranha Você cai lá No buraco Você vai acordar Numa cama Vai subir o morrinho E você vai dar de cara Com grutas da teia Grutas da teia Gruta superior Que é a primeira fogueira Tá? E daqui você vai Pra muitos lugares Nesse local Você acorda Naquela cama Ali embaixo Ali ó Beleza? Então vamos embora aqui Vou mostrar o caminho Pra vocês A gente vai descer Aqui Vai Pegar a esquerda Aqui Passo fugaz Corongo E o macaquinho De cola Só vai E o passo fugaz Vai acabar Dá um crítico Mate-se logo Esse arrombado Aí Não serve pra nada E aqui é só Andar linha reta Acabou Acabou o status De corrida Ali na esquerda Toma o porongo Pra ele pegar a velocidade Aqui vai ter Um escorpião Chato de matar Você não é obrigado A matar Mas ele é chato E porongo Pra velocidade E só vai correndo E vai correndo E vai correndo E vai correndo E eu quase me matei Vai Correndo E aqui A gente chega Nesse belíssimo lugar Onde tem uma quest Ali dentro Que você sabe Quem é O cara dos braços E aqui tá o De número 14 Eu acho que é esse aqui Beleza? Paisagismo de número 14 Tá? Vamos pro próximo Na transição Acho que já estamos No número 16 Bom, esse aqui Teria como fazer ele Mais perto Mas como ele é longe É cheio de curva E complicado Muitas pessoas São inteligentes Suficientes Pra chegar lá Tranquilamente Como eu sou burro E também demorei Pra aprender Eu vou gravar Pra as pessoas Que são o mesmo nível De gameplay Que a minha Não que você seja burro No caso Seja ruim Como eu Certo? Vambora Partindo aqui De novo Da gruta A primeira fogueira Que você Depois da batalha Lá Gruta superior Depois da batalha Com a primeira aranha Senta Porque é longe É longe Por isso que eu vou fazer Do início Bem do início Muita gente Vai me criticar Pelo que eu tô fazendo aqui E tem muita gente Que vai Vai me agradecer Então Normalmente os Kikitika São aqueles que nasceram Em seis meses Não em nove meses Que nem pessoas normais Né? Vamos lá então Você vai ver O Paranauê Que é Tá? Beleza? Presta bem atenção Nos detalhes Pra chegar Nesse local Aonde tem Esse paisagismo Tá? Presta bem atenção Nos detalhes Você vai cair aqui Você vai cair aqui E você vai cair aqui De novo E você vai cair aqui De novo Vai fazer direita e esquerda Vai cair aqui E vai cair aqui Aqui você vai enfrentar Dois inimigos Pra liberar essa fogueira Vou dizer qual que é a fogueira Pra quem quiser partir Já dessa fogueira aqui Essa fogueira Gruta da Teia Ponte Verdejante Tá? Ok Passo Fugaz Pra esquerda A gente vai indo Pra esquerda Esquerda de novo Tá? E aqui a gente vai pegar Esquerda de novo E vai virar Esquerda de novo Ignora esse cara aí Ignora esses bichos aqui Só vai Vamos pegar Esquerda de novo Vamos subir O Morro da Fé Tá? Aqui vai ter um escorpião Que é um espírito Que você suga Pode esquivar Pode esquivar ele Você pode E aqui na árvore Vai ter uma semente De ilogia Pra você melhorar O seu porão Tá? E aqui a gente só vai Vocês estão vendo A distância que é E tá longe ainda Tá? E aqui a gente vai E vai E vai Matei esse cara aqui Só porque me deu vontade De matar ele E aqui você segue E agora sim Aqui Chegando Nesta fogueira Que é a fogueira do Cuidado que vai ter Dois bichos aqui Quando você chegar aqui Interrompendo Vocês de usar a fogueira Essa aqui é a fogueira Do centro da gruta E contra o centro da gruta Você vai encontrar O paisagismo Número 16 Deve ser Beleza? É nóis Vamos pro próximo Vamos então Pro número 17 Número 17 Você vai Chegar nesta fogueira Aqui Que é a fogueira Do penhasco do esquecimento Gruta de teias Penhasco Gruta de teias De novo aqui Penhasco do esquecimento Aqui você vai enfrentar Um boss Que tem um braço É um braço Daí de repente Vem um bichão Você precisa derrotar Esse boss Pra seguir no jogo Porque ele é o que Vai ser responsável Por confeccionar Essa ponte Por onde eu vou passar Aqui a pontezinha Aqui eu podia ter Pegado uma fogueira De mais perto Mas eu não vou pegar Porque eu já vou dar Umas dicas pra vocês Onde vocês vão ir Vocês vão pra direita Direita Esquerda Tu vai pro long carido E pra direita É o nosso objetivo Lembrando Nessa área aqui Equipem Esse pingente Que vocês pegam Logo quando vocês chegam Na parte de baixo Logo que se termina A primeira batalha Com a primeira aranha Pega esse pingente aqui Que tá do lado Da cama Esse pingente aí Ele vai te salvar Aqui nesse local Por quê? Porque ele Aqui os bichos É tudo veneno O dano de veneno É absurdo Que os bichos Te dão Tá? Ah Apertei o botão De lado Normal E aqui Você só vai Tá? Aqui vai ter Uma cutscene Você vai ignorar A cutscene E aqui tu vai Só seguir Aqui vai ter Uma área Que vai ter Um item Se você for Habilidoso Você cai Lá embaixo Pega o item E quita Caso contrário Você vai ter Que matar Todos os bichos Aqui em cima Vai matar Todos os bichos Aqui em cima Chamar a atenção De todos E ficar enfrentando Um por um Aqui Pra depois pegar O item Que tá Aqui ó Ou se cai lá Se mata E tenta pegar Se tiver sorte De sair vivo Beleza Mas o interessante É matando Chamando um De cada vez Tá? Chegando aqui Lá em cima Ia ter um cara Tem um cara Renderizou Com flecha De veneno Você vai pegar Direita Você vai passar Pelo estreitamento Aqui Aqui em cima Tem um sapo Que te dá Um girino Pra você Upar O seu sapo Com girino Beleza? E aqui Subindo as escadas Pra esquerda Vai pro sapo Que eu falei E pra direita A gente tem Mais um Paisagismo Isso aqui Deve ser o número 17 Beleza? Vamos para o próximo Então galera Número 18 Eu acho Depois que você derrota A mãe aranha Você vai fugir Das aranhazinhas Aí vai vir uma aranha Vai te salvar E papapá E tu vai seguir em frente E você vai chegar No templo da flor amarela Floresta da ferocidade Nesta fogueira aqui Então o nosso próximo Paisagismo Está aqui na esquerda Cuidado que tem um Homem cobra Aqui perdido Se eu não me engano A primeira vez Tem um homem cobra Aqui Ou aquele kung fu Lá vem atrás de vocês Não lembra agora Aí está aqui o menino Só você sentar E meditar Com essas belíssimas Vistas do joguinho Beleza? Vamos para o próximo Então bora para o número 19 Estamos chegando no fim Já Seguido em frente Da última fogueira Você vai chegar Na fogueira Da entrada do templo Na área do templo Da flor amarela Tá? E esse aqui É bem simplesinho mesmo Você vai passar Para essa fogueira Vai ter dois caras Ali ó Da que nem aqueles ali Aqui Você vai matar Não sei se é aqui Perto da fogueira Ou aqui em cima Não estou lembrado agora Faz tempo que passei por aqui E aí eu só vou ir Só cuidado que tem Aqueles caras Com cabeça de cobra Ali Você vai ter que Derrotar eles E eles também Dropam um pingente Esses caras Aqui Mas você pode Chegar aqui de boa Sem ter que matar nenhum E só sentar ali Na fogueira Aqui ó Na fogueira não Sentar aqui na meditação E ser feliz Esse aqui Se eu não me engano É o número 19 Fechou? Vamos Vamos para a próxima Número 20 Então Né? Você precisa fazer A Tem o meu vídeo De todas as quests Do capítulo 4 Dá uma conferida Para você ter acesso A montanha da nuvem púlpura Né? Mais o local Né? Da gruta de teias É um local secreto Aqui o segredo Da nuvem púrpura Vale de florescer É a primeira fogueira Que tu vai encontrar aqui É É uma quest Que você vai chegar Num determinado local Lá Na parte É Logo depois que você mata A primeira aranha Do capítulo aqui Né? Você vai encontrar Um boss no casulo Ele sai do casulo Você enfrenta ele Aí tu enfrenta ele Depois Da parte de matar A aranha mãe Você enfrenta ele Mais duas vezes Aí ele libera Uma pintura na parede A entrada nesse mundo novo Aqui Tem o vídeo Procura aí Todas as quests Do capítulo 4 Você vai saber Como chegar aqui Beleza? Então vamos lá Vamos atravessar A pontezinha Tomar o suco De peroba E vai Tá? E aí tu vai subir O moro Vou dar um chute Nesse cara aqui Só porque eu quero Tá? E aqui em cima A gente vai encontrar A número 20 Do paisagismo Bem aqui Esse belíssimo local Número 20 Beleza? Então bora Gurizada Capítulo 5 Então Né? Vamos finalizar Aí os últimos Tá? Essa fogueira Aqui ó É a fogueira Do... Logo que você Chega no capítulo 5 Você avança um pouco Você mata a primeira Carroça Guspideira De fogo Do capeta Tá? Viajar aqui Montanhas Flabejantes Bosques de brasa Acampamento Das estações Tá? É bem ali a batalha Contra a boca De boeiro Que gospe fogo Aqui Passa fugaz Toma o suco Do capeta E vai embora Beleza? Vamos para as... Acho que as quatro últimas Né? Se eu não estiver enganado São as quatro últimas Beleza? Aqui a gente vai passar A ponte do rio Que não cai Que não tem rio E a gente vai Vegar a direita E aqui Cabeçada Para a alegria Da galera Obrigado Pela nova atualização Que agora trava Nesse golpe Antes não travava E aí você sobe Aqui em cima E aqui você vai ter O seu lindo Linda meditação Beleza? Vamos para a próxima? Ah Essa aqui deve ser A número 22 Certo? Salão Esmeralda O que é o Salão Esmeralda? É quando você chega Na área do castelo Olha que tem aquele boss Lá do cara que voa Que ele joga uma lagriminha E vira um peixe Do carvalho Certo? Então Montenso Plamejantes Vale da Fornalha Salão Esmeralda Tá? No Salão Esmeralda Bem aqui Né? Essa área linda Maravilhosa Lembrando vocês Que aqui tem dois gigantes Lá no final Você upa o seu porongo Pro level máximo dele Que é 10 Essa aqui Se tu não tiver um pouco De atenção Você pode acabar Perdendo ela Tá? Ela não é difícil Ela não é difícil De ver Mas a maioria Mas a maioria Pega e vai reto Muitas vezes Não dá essa volta Aqui Tá? Mas se você Não der essa volta Aqui você perde E ela tá aqui Não foi essa aqui Que eu pesquisei Tá? Então tá aqui Eu acho que essa aqui É o número 22 Beleza? Então vamos para A penúltima Meditação do jogo Campo de fogo Estreito cinzento É o número 23 Tá? Esse local aqui Depois Na anterior A gente tava lá No salão esmeralda Só seguir o salão esmeralda Você vai chegar aqui Nessa área aqui Essa foi a que eu pesquisei Que eu não achei Tá? Por quê? Porque ela tava aqui Você vai chegar aqui Lembrando que aqui Pra esquerda Vai ter aquela bola gigante Rodando Você tem que desviar dela Certo? Aqui você vai pegar A última Uma da Eu acho que é a última Semente aqui Do jogo Pra platina Da área das sementes Que vai ter um bicho Específico Que tu vai matar ele aqui E a última Da meditação Penúltima É essa aqui No caso Essa foi a minha última Por quê? Porque eu não achei Isso aqui Não vi isso aqui De jeito maneira Essa foi a que eu pesquisei Pra poder trazer o vídeo Pra vocês Beleza? Então vamos para a última Agora Bora pra última Então Essa aqui é a última Tá? Eu não peguei a fogueira Nesse local Justamente pra mostrar Pra vocês Esse local aqui Você termina a quest Do touro No capítulo 5 Você faz a quest do touro Tem o meu vídeo Todas as quests Capítulo 5 E aí você vai entrar Numa parede de gelo Lá Que ele vai te dar Lá Tem tudo explicadinho E você Naquela parede de gelo Você vai olhar Pra torre de pisa Lá E na torre de pisa Vai te transportar Pra esse local aqui E nesse local aqui A gente vai pegar A última das Meditações Para a sua platina Lembrando sempre Agradecendo Tudo o carinho Que vocês tem por mim Né? E quem é bagual E assista até o final Comenta aí A polenta A polenta da nona Tava ó E essa A paulada dele Aí também Tava ó Beleza Então a gente vai Chegar aqui Tá Vou pegar a fogueira Ao vivo Com vocês aqui Porque eu não peguei Justamente pra gravar Essa parte E a fogueira Desse local Pra você Que pode ter esquecido É a fogueira Do Cova do Espurgo Do Segredo Da Caverna De Bichuí Ok? E aí Seguindo aqui Pela direita A gente Ganha a conquista Da platina De todas as Medições Vou sentar aqui Pra me despedir De vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário É muito importante Pro bot do Youtube Entender que Esse vídeo é É importante Pra outras pessoas Assistirem Que a gente se vê Na próxima Valeu Falou Até mais